Samba que mexe com o corpo da gente, com o vento vadio, embalando a flor Senta a pureza do samba, sentindo o arcado de pagoas de amor Samba que mexe com o corpo da gente, com o vento vadio, embalando a flor Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Vai buscar essa saudade, sonho meu Com a sua liberdade, sonho meu Com o meu céu, a estrela irá se ver Amar o garapê, só me traz melancolia Ah, lá, lá, lá Passa no ar e na boca ação Jinito Ah, lá, lá, lá Paz a dança das frentes, meu Pensamento Senta a pureza do samba, sentindo o mar menor De pagoas de amor Samba que mexe com o corpo da gente, com o vento vadio, embalando a flor Senta a pureza do samba, sentindo o mar impatto de pagoas de amor Música Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Então busca, guri Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Boa noite, boa noite, rapaziada